Like, comment, share, and subscribe! Like, comment, share, and subscribe! Porque aí, Naja! Vou cansar lá, cadê, né? Mami, simpã! Makan gini Tô! 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 Bisa nomor empat, né? Tô! E já, sombong amat Nih, gini nih futece não a a Gini, Né! Eh, gini. Tô! Gini, Né! Tô! Mana? Gini, Né! Salah tetot! Salah tetot! Salah tetot! Gini, Né! Menurut saya semua lah 경... Tapi pakai ini aja! Pake ini aja! Tidak, Tidak! Gini, Né! Tuh! Ini gini, Né? Satu! E aí E aí E aí Ok, isso é Neve, não vou Eu posso Seu nome não é assim? Você pode ficar agora? Estou 8 8? A gente vai Eu vou voltar